António José Fariado Castro, 21 de março de 1967, em Guimarães. Boas. Na minha infância, tenho duas que eu vivi cá com os meus pais, também até aos 14 anos. Depois é que voltei para Portugal já com 14 anos. E aí é que, dos 14 aos 26, 27, estive em Portugal, a minha juventude, com os amigos. Os amigos que a gente tem hoje lá, é recordações que eu tenho das saídas, das borgas, passear, os convívos de jovens, é isso. As recordações que hoje dos jovens têm quando eu vou a Portugal é as férias, é o que eu conheço de Portugal, e as melhores lembranças são essas que a gente tem. Eu em Portugal trabalhei, quando fui para Portugal com os meus pais, tinha 14 anos. Depois estudei, mas fui logo estudar, fui estudar da noite, porque depois houve uma oportunidade para ir trabalhar para um escritório, que era a padaria Celeste. Comecei a escriturário com 14 anos. Depois de serviço militar, fui trabalhar para a Central de Cervejas, para a SACS. Trabalhei vários anos na SACS, depois fomos suspendidos. Depois foi aí que veio o meu percurso, que vim aqui para a França. Em França fiz uns trabalhos nos cafés, porque vim aqui descobrir isto. Foi aqui que trabalhei numa empresa, que era o estabelecimento de escândido, durante 12 anos. E depois é que vim trabalhar aqui para alimentar, onde hoje sou manager comercial há 13 anos, que represento esta empresa, a maior empresa de produtos alimentares aqui na França. Os objectivos que nós temos é ter saúde e ver que os nossos familiares e as pessoas que a gente mais gosta, que se sintam felizes e tenham o maior sucesso em tudo, escolar, profissional. Quando eu vejo aquelas pessoas que me rodeio, que estão felizes, eu estou feliz. E o que eu mais gosto é de ver os meus amigos, os meus familiares felizes. É o que eu mais quero na vida. Felicidade. É o que eu mais gosto. E penso que as pessoas que me vinham sabem que eu sou assim. Seja no trabalho, no meu ramo ou na minha profissão que eu exerço hoje, trabalhar nesta empresa, privilegio muito a questão pessoal, humanidade, e que sejamos todos felizes e avançar. E nós aqui na França, ainda para mais, temos esse meio, porque eu aqui represento produtos alimentares portugueses, aqui para os franceses. E o nosso maior orgulho é mostrar aqui aos franceses, aqui em França, que temos coisas muito boas em Portugal. E é um orgulho para nós ter isto nas montras francesas. E isso é o meu maior orgulho. E quanto mais nós mostrar a esta gente aqui em França o que nós fazemos de bom em Portugal e eles são orgulhosos de nós, nós também estamos orgulhosos de estar aqui. E é esse o meu maior orgulho, é trabalhar todos os dias, crescer profissionalmente, e que eu veja que as pessoas também gostam do trabalho que a gente faz. Sinceridade, honestidade, trabalho. Isso, tendo estas coisas, estes três matérias connosco, temos sucesso. Sendo honesto, sincero, trabalhador, levantar-nos todos os dias com aquela felicidade de fazer aquilo que nós gostamos, é isso que levámos para a frente. O meio associativo, a gente apoia mais com os nossos meios com a empresa alimentar, quando há um evento que a gente vê que podemos ajudar, participar, a nossa empresa está lá presente, oferecer produtos, oferecer qualquer coisa, que seja para as comunidades, estamos sempre disponíveis a ajudar. Para mim, ser português é um orgulho. Melhor do que isso, não sei. Acho que todo o português tem muito orgulho daquilo que representámos. E a palavra orgulho, acho que é a melhor coisa que nós podemos dizer, dizer ou ter o prazer de assumir orgulho de ser português. Eu, os meus filhos, a minha esposa, porque graças a eles é que a gente avança nisso. É um orgulho para nós. Vivemos na França, gostamos da França, mas orgulho-me de ser português. Mas feliz por viver na França também. Atenção, também não vou criticar o país onde me acolheu e onde me ajudou a crescer. Mas muito patriota. E orgulho-me de ser português, mais uma vez. Eu sou de uma zona que é Guimarães. Foi onde nasceu Portugal. E temos este dom de dizer que somos conquistadores. Portanto, eu venho com aquela coisa. Do Afonso Henriques conquistou Portugal. Nós conquistamos outras coisas na vida. É as amizades. É os franceses que a gente conheceu aqui. Os novos amigos. Eu, por exemplo, fui conquistar a minha esposa a Boticas, que é a Transmontana. Fui muito bem adotado em Boticas. Sou um botiquense também. Gosto de Transmontes. Portanto, tenho que ser português a 100%. Minhoto, Transmontano e português inteiro. A todos os portugueses o que eu posso desejar é muita saúde, acima de tudo. Muita paz e muito sucesso profissional e pessoal. É o que eu desejo a toda a comunidade portuguesa e não só. Muita felicidade para todos.